Oi, gente! E aí, vamos finalizar nossa série de videozinhos básicos? Agora, a diminuição. A diminuição serve pra gente começar a fechar o nosso amigurumi. Existem dois tipos de diminuição e eu vou ensinar eles aqui pra você. O princípio é sempre o mesmo, transformar dois pontos da carreira de baixo em um ponto na carreira de cima. A primeira diminuição que eu vou ensinar pra vocês é a normal. Então, a gente finge que vai fazer o primeiro ponto normalmente, como se fosse um ponto normal. Mas não finaliza esse ponto, fica com as duas alcinhas na agulha. E finge que vai fazer o próximo ponto também, e fica com três alcinhas na agulha. Aí, sim, a gente vai dar uma laçada e tirar essas três alcinhas de uma vez só. E tá feita uma diminuição. Então, esses dois pontos da carreira de baixo viraram um ponto aqui na carreira de cima. Fácil, né? Se quiser assistir de novo, dá um pause e volta um pouquinho. A próxima diminuição que eu vou ensinar é a invisível. Ela é assim. Em vez de fingir que vai fazer o ponto, a gente vai enroscar a nossa agulha só na alcinha da frente do ponto. E vai fazer a mesma coisa no próximo ponto, enroscar só a alcinha da frente. Agora, aqui, cuidado. Tem três alcinhas, mas não é pra tirar as três de uma vez. É pra tirar primeiro as duas alcinhas do ponto. E depois, finalizar o ponto como se fosse um ponto baixo normal. Vou fazer mais uma vez cada uma. Então, a diminuição normal é aquela que a gente finge que vai fazer um ponto e para, finge que vai fazer outro ponto e para, dá uma laçada e tira as três alcinhas juntas. E a diminuição invisível é a que a gente enrosca. A agulha na alcinha do primeiro ponto, na alcinha do segundo ponto e puxa uma laçada. Ficou com as duas alcinhas, dá a laçada e finaliza o ponto baixo normalmente. Viram como já começou a fechar aqui o meu pedacinho de crochê? Espero que tenha ajudado e tenham gostado. Até uma próxima e não esqueçam de dar um joinha no vídeo, de seguir aqui o canal e seguir também nas redes sociais. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho